Paz e graça a todos os inscritos aqui nos canais Teologando com Pedrosa e também a verdade dos fatos. Por que a verdade dos fatos? Nada podemos contra a verdade se não pela verdade. Glórias a Deus por isso. Gente no dia 25 de 10 de 2019 nós recebemos uma notificação do Youtube relacionado com 3 vídeos que nós postamos lá no nosso canal. Está entendendo? Contra o reino de Zeus e todo o paganismo, teologia da prosperidade desmascarada e desconstruindo o paganismo da igreja do reino de Zeus. Youtube acatou a solicitação manual da igreja universal do reino de Zeus. Ela mandou essa contra notificação aqui. Olá Teologando, na consequência de um aviso de remoção por violação de direitos do autor que recebemos, removemos os seguintes vídeos que eu já descrevi aqui. Ok? Ela me dá aqui alguns parecer. Porém nós recorremos, nós recorremos com a contra notificação. Está certo? Por quê? Porque os nossos vídeos estavam aparados pela lei do uso justo. Está aqui, ó. Agradecemos sua contra notificação. Ela foi encaminhada à parte que enviou a notificação de remoção, no caso o reino de Zeus, né? Aí foram para esses três vídeos aqui. Levei um strike justamente para os três vídeos. Eu botei aqui. Boa noite. Venho por meio dessa justificar minhas postagens de acordo com a lei do uso aceitável de conteúdo com direitos autorais. Meus vídeos de aproximadamente 15 minutos têm finalidade jornalística e também religiosa. Os trechos dos vídeos servem a pena para dar base à matéria dos vídeos que considero que não infligi nenhuma diretriz do YouTube. Peço que meu bloqueio seja reavaliado. Declaro sob pena. Está aqui meu nome. Os três vídeos. E recebi aqui no dia 12. Era para ter agradecido antes. Está certo? Já é 15. Mas eu estava comemorando aí. Caro teologando. Concluímos o processo de sua contra-notificação e os vídeos a seguir foram restaurados. A não ser que você os tenha excluído. Exclui nada. Está tudo lá. Tudo lá no YouTube. Tudo lá no YouTube. E o strike que estava aqui foi retirado. Está certo? Eu tinha um strike aqui. E o canal está limpinho, zerado. E vamos para cima desta Babilônia. Está certo? Eu estava conversando hoje com algumas pessoas. E a proposta do canal não é somente desenvolver uma apologética em cima da universal do reino de Zeus. Não. É em todo o sistema contrário ao verdadeiro evangelho. Todo o sistema que está pregando o outro evangelho, que não é o de Cristo. Seja lá quem for, seja lá qual segmento religioso, denominação, instituição for. Então nós vamos estar aqui combatendo heresias, hereges, seitas, denominações, modismos, inovações, feitiços, folclore e misticismo. Toda sorte de paganismo que está entranhado dentro desse sistema. Nós vamos estar aqui desconstruindo em o nome de Jesus pela sua palavra. Está certo? Então conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Você inscrito aqui no canal, esteja sempre divulgando os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. Está certo? Compartilhando nas suas redes sociais, está certo? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, todas as suas mídias sociais. Então nos ajuda aí a impulsionar o canal, fazer com que ele chegue mais longe possível em o nome de Jesus. E vamos para cima desse sistema, está certo? Pela palavra de Deus, desconstruindo todas essas inovações e modismos. O canal está limpo para a glória do eterno. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.